Para, 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 recado muito importante, dia 29 e 30 de outubro, acontece o DSX, o maior evento de youtubers do Brasil, o ingresso tá a 50 reais e vai tá os maiores youtubers do Brasil lá, sério, pode imaginar um que vai tá lá, o link tá aqui embaixo na descrição. Fala aí, bom menino, aqui é o Malandro202, trazendo aqui para vocês o nosso canal, mais um episódio de Until Dawn, aqui para vocês, que é esse jogo o quê? Que eu tô odiando de jogar essa porra, eu não estou gostando de jogar isso, porque eu tô levando muito susto, estamos aqui com o E novamente, o editor, terceiro episódio estamos gravando juntos, porque eu realmente não quero jogar essa merda sozinha, eu não quero. Tem medo, tem medo de verdade, sou a pessoa mais cagona para esse tipo de coisa que você vai conhecer na sua vida, e o disclaimer de sempre, nós não namoramos. Tem que deixar bem claro, ele tá escrito bem aqui. Não shippe, não faz, não, é impossível, impossível, né? E mais uma vez, o Jack tá solteiro, meninas. Olha aí, quem quiser, segue ele lá no Twitter, bota aqui os seus, você é o editor, né, minha mulher? Bota aqui o seu Twitter, Jack, na tela, vamos lá. Foi o seguinte, no nosso último episódio, a gente, a gente caminhou até a cabana, viu o bagulho de um urso, foi umas coisas muito doidas, e agora a gente está controlando a Sen, onde ela escutou um barulho muito estranho no bagulho, eu tentei fugir, eu tentei não ir lá olhar, mas a porta está trancada e a gente tem que ir lá olhar. E eu acho que vai fazer pegar fogo em alguém. E agora ela que está na frente, né? Né, não tem problema. Passa, moço, vai, vai, sai! Muito bem, garoto, se acontecer alguma coisa, acontece com você, que se teve alguém aqui, que eu não fui na cara, foi com esse brother. Deixa ele ir, vai. Vai. Dá mais uns passinhos. Ah, ele vai deixar você ir na frente? Não. Cavaleiro. Vai, seu filho da mãe. Que barulho é esse? Jesus, Maria. Joseph, família inteira. Que porra, é essa? É o Cris, é amigo, é joeira. Fala sério, por que essas portas estão trancadas? A gente estranha, não entrar. Eu fiz. Eu fiz. Deu pra ver quando ele... É Senna? Quem é Senna? Sabia. Sabia. Filho da puta. Eu vi. Eu sabia que era ele porque quando ele tirou a máscara deu pra ver o tamanho do nariz. Legais de filmes antigos aqui. O que foi? Não era pra eu ter aproveitado a oportunidade? Eu tomei um susto magnífico. Você tava junto, né? Não, mas bem que eu queria. Foi muito bom. Olha só. Melhores amigos. Brincadeirinha escrota de ficar se assustando. Meu Deus. Eu não disse nada sobre piada. Olha, ele tranquilo, eu vou achar que você deu. A chave tá com ele. Fechou ali. Será que ele vai querer matar todo mundo? Eu não sei, mano. Se vingar porque todo mundo fez coisa. Tá, ninguém morreu. Isso é bom. Pelo amor de Deus. O que você tá vestindo? Descobri minha verdadeira vocação. Por favor, jura que você vai fazer um voto de silêncio. Mandou bem. Tomou uma zoeira e recebeu outra zoeira de volta. Ó, estou feliz porque a lareira está acesa. Ai, meu Deus. Eles acharam... Não, gente. Não, gente. Não brinca essa porra, não. Isso aí. Eu já tomei susto demais por uma noite. Vaza, amiga. Sai, amiga. Banho quente na minha bola de cristal. Tá bom? Sai, amiga. Vaza. Vaza. E eu não vou... 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 Ó, tá vendo? Não consigo nem falar. Eu não vou incentivar essa brincadeira por... Ah, de novo ele não. Gente, que... O que aconteceu, mano? O que aconteceu? Moço, o seu escritório faliu. Doutor. Que porra é essa? Eu não estou entendendo o que sentem em relação às pessoas que temem o isolamento. Eu não estou entendendo o que é aquilo. Você compartilha desse medo. O medo do isolamento? É isso que ele falou? Olha, ele trouxe uma agulha e a aranha. É. Só porque a gente tinha medo. Medo de ficar sozinha? Eu tenho medo de ficar sozinha. Você escolheu a aranha em vez da agulha? É mesmo? Não. Porque isso está refletido no modo como você está jogando, não é? Aham. Ele está me avaliando psicologicamente. Eu, Malena mesmo? Você que é o dono do jogo? Eu tenho que escolher um modo de jogar e ir jogando, né? Eu valorizo a honestidade. A pessoa tem que ser honesta sempre. Lealdade implica em mentir se for preciso. Então, diria a verdade. Mesmo que isso trouxesse a desgraça a um amigo. Ai, moço, eu não pensei desse jeito. Ser caridoso. Gente, a aranha está viva, viado. Sim, cara. É isso que eu acredito. Eu valorizo a caridade. Mentiria. Se eu falar que eu valorizo a caridade, ele vai falar que eu mentiria. Que pessoa generosa e caridosa. Oh, quer ver? Que bom. Mas o nosso tempo terminou novamente. Moço. Logo conversaremos de novo. Ele muda a história toda de acordo com as respostas que eu dou aqui? Você que é o dono da porra toda? Foi só uma brincadeira, Hannah. Hoje é o aniversário do desaparecimento misterioso de Hannah e Betty Washington. Eu sei que seria muito importante para Hannah e Betty que ainda estivéssemos juntos, pensando nelas. Ah, filho da mãe. Bah. Efeito borboleta. Ei, ei, me larga! Ei! Qual o problema de vocês dois? Aê, Mike. Que tal você e a Jazz irem ver a cabana de visita que eu te falei? Você ouviu isso? Pelo amor de Deus, o que você está vestindo? Aqui está o seu ingresso para o mundo dos espíritos. Mas cuidado com esse tal de Josh. É um conspirador. Se é assim que você quer... Jazz? Jazz! Então, aqui diz. Para se comunicar com um espiritual, você precisa liberar a sua mente de todas as preconcepções e esquecer todas as inibições e entregar-se à vontade de outra e sublimando todos os seus desejos em nome dos caprichos do mestre espiritual, que sou eu. Não diz isso aí. E todos os presentes devem remover seus trajes a meu critério. Cris, para. Isso é sério. Gente, não brinca com isso, não. Não brinca com isso, não. Não brinca com isso, não. Ashley, já que acabou de se converter, por que você não é a nossa médium hoje? Biblioteca do chalé. E você, séria. Você tem que tratar com muito respeito. Se for para brincar, vamos brincar com muito respeito. Tem alguém aí? Você se revelará para nós, se estiver aí? Espera um pouco. Você fez isso? Eu não fiz nada. Está se mexendo de novo. Que doideira, cara. Ah, ah. O que está soletrando? Espera. Como isso está acontecendo? Você está mexendo? Eu juro. Está se mexendo sozinho. Puta que pariu. A, P. Ajuda. Help. Como que a gente pode ajudar? Sei lá, o que isso significa? A gente precisa saber quem é para poder ajudar. É as meninas. Quem precisa de ajuda? Como podemos ajudar? Quem precisa de adulto? É, seca, seca. Aquelas de seca idosa. Seca. Vai, pergunta. Quem precisa de ajuda? Quem precisa de ajuda? Quem é você? Aí vai. Tá bem, e... É R. Irmã. Irmãs. Tá porra? Tá porra? Ah, qual é? Isso é sério? Cala a boca. Pergunta de quem? Josh, isso só pode ser. É, beleza. Olha, que irmã é, então? Ashley, pergunta quem é. A Hannah? Betty? Hannah, pergunta a Hannah. É, eu também estava pensando na Hannah. A Hannah é a menina que foi hostilizada, né? O que você está falando? Hannah? É você? Meu Deus! Isso está pesado. Josh. Ai, meu caramba. Você está? Eu estou bem. Tem certeza? A gente pode parar. Não. Cara, está tudo bem. Eu quero ouvir o que ela diz. Não sei por onde começar. Pensa nisso. Se for a Hannah mesmo, quer dizer, podemos descobrir o que aconteceu naquela noite. Isso, pergunta. Não sei se... Eu sei o que aconteceu, porra. Eles não. Ok. Ah... Deixa eu pensar. O que aconteceu com você? A gente lamenta muito. É porque a culpa meio que foi da brincadeira deles. O Josh estava dormindo, mas a brincadeira foi deles. Se a gente falar que desculpa, a gente vai entregar que a culpa foi deles. Eu vou perguntar o que foi que aconteceu com ela. Traída. Quer ver? Traída morta. Eita bom! É porque ele não sabia. Ele não sabia. Ele não sabia. É. Pergunta a elas o que aconteceu. Só assim pra saber. Pergunta a esta. Quem matou você? Como você morreu? Eu vou perguntar como ela morreu. Porque quem matou você, eu tenho certeza que ela vai falar. Foi vocês. Ok. Eu tenho certeza. Como você morreu? Hannah, o que aconteceu com você? B. I. Biblioteca. É onde eles estão. A gente já está na biblioteca, não está? Biblioteca provas. Prova. Tem uma prova. Na biblioteca. Que é onde a gente está. Outra merda. Eles estão na biblioteca. Quer saber? Não, isso é besteira. Não é verdade. Josh, não sei o que está acontecendo. Eu acho que sim. Escuta. Eu não sei. Eu não sei se acha que me sacanear vai me ajudar a lidar com isso. Ou sei lá, mas isso não foi legal. Josh, não. Você queria usar o tabuleiro espírita. Ei, calma. Não foi culpa da Ashley. Não preciso disso. Está bem? Vocês estão de sacanagem. Estou louco. Estou louco. Devemos ir atrás dele. Ah, cara. Quer dizer, ele vai ficar. Tivemos um pequeno probleminha técnico aqui, onde eu tive que pausar a gravação e começar de novo, mas vamos lá. Vamos lá. Deu a merda das irmãs. E a merda está grande. O povo, se estava fingindo tudo, fez um trabalho de primeira. Eu não estava fingindo. Vamos fazer o que ele disse. Estou ouvindo. Estou tentando conectar. Cu. Eita, já voltou para os dois lá? Olha que merda. Enquanto isso, eu estou tentando conectar o negócio aqui. Olha o Brasil. Olha o Brasil. Segura para mim o monitor. Cadê a menina? Esse tempo foi o suficiente para ela ficar pelada e arranhada? Nossa, mano. Ela sumiu mesmo. Eu pensei que estava zoando. Espera aí. Você joga bem na lata, né? As coisas, né? Eles não esperam dar um tempo para começar as coisas. Já com blau. Ixi, olha a merda. Olha a merda. Voltamos aqui, então. Jessica. Jessica. Opa. Querida. Vou levar um susto. Vai ter um bicho, vai ter um bicho. Vou levar um susto. Que merda é essa, pegado? Que merda é essa? Que merda é essa? O que é isso? Quem botou aí? Quase me fez cagar nas calças. Que droga isso está fazendo aí, aliás? Ah, meu caramba. Tá, totens. Totens, totens, totens. Será que eu evitei todo mundo morrer? Porque não morreu ninguém lá. Do jeito que estava lá. Será que eu evitei ou ainda é possível? Luz da minha vida? Anjo, luz da minha vida. Vira lá. Vamos procurar a luz da sua vida. O anjo. Eu prometo de verdade que eu não vou te matar. A ciranha. Ai, meu Deus. Nossa senhora. Essa foi muito boa. Não, não. Meu coração. Pera, pera, pera. Você tem que ver isso. Meu Deus do céu. Não, não. Você gravou isso. Ó, tem um totem. Onde? Tava brilhando ali. Onde é o totem? Eu tava com medo, Jess. Você não pode sair pulando em alguém assim. Eu tô no meio do mapa. Isso assusta. Me desculpa, eu te assustei. Se você mandar isso pra alguém, eu vou te matar. Não sabia que você gaitava igual a menininha fofa, Michael. Pelo visto, você só conhece uma pessoa quando assusta ela. Não é? Acabou, gente. Espirituoso. Legal, você venceu. Vou falar que ela venceu. Ah, tá bom. Você venceu. Não vou falar que ela não conseguiu ainda, porque senão ela vai ficar tentando me assustar mais ainda. Entendeu? Todas as vezes. Eu sou esperto. Como quiser, gata. Oh, continue chorando, Romeu. Veja só onde isso vai dar. É o homem. É o humano incendiário. Aqui o totem. Era esse aqui que você viu? Era um outro, mas eu acho que... Era totem mesmo, aquilo lá? Eu acho que deve ser o brilho da luz. É amarelo. 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 É na cabana. Ela fazendo alguma coisa. Totem de orientação. Ela tem que fazer isso? Deixa eu ver. Tá faltando um. Tenta voltar. Só pra ver. Olha, eu tô com medo de voltar e de dar merda. Não vai dar merda, não. Não, não era totem, não. Acho que era brilho da luz. Ok. Vou voltar. Esse aqui foi o que a gente foi hoje pegar, né? Isso. Tá. Ó, o totem de orientação. Ela tem que subir daquele jeitinho que a orientação nos mostrou. Mas essa ponte aqui dá merda. Essa ponte aqui dá merda. Essa ponte dá uma merda. Ó, eu tô de madeirinha. Cuidado, mon amor. Vou passar rapidinho de uma vez pra não dar ruim. É essa cabana que não chega nunca. Né? Pelo amor de Deus, gente. Nem sei. Isso é um barulho bem estranho. Foi alguém gritando? Foi alguém gritando? Foi um esquilo? Foi alguém gritando ou é um esquilo, gente? Tem um fogo ali, ó. Tá vendo? O que é aquilo? É a cabana. Não, é fogo. É fogo. É fogo, Jack. É fogo. É fogo. É fogo. Esse não é um moço, não. Esse é um bicho mesmo. Cala a boca. Não dá oi, mano. Nunca dê oi assim, entendeu? Eu acho que é um bicho. Ai, 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 aqui, aqui. Ai, existe aquela lá de às vezes não fazer nada é a melhor opção. Eu devia ter feito isso. Tá, ele só passou correndo. Ele só passou correndo. Tá, eu tenho que lembrar. Às vezes não fazer nada é a melhor opção. Tá? Vamos ver. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem, tudo bemzinho, tudo bemzão. Tudo bem, tudo bemzinho, tudo bemzão. Ai, meu caralho. Eu fiz uma porta abrindo. Ai, gente, não é encantador, não. É um lugar romântico, para com isso. Não é. Gente, tudo cai nos pedaços. Não tem nem teto, porra. Olha só, ó. Que lindo. Gente, não. Não. Deve ser lindo. Tudo mais Deus. Será que é ali mesmo? Eu acho que não, hein. Tá chovendo. É, aqui não é no jogo, não. Não, é na vida real mesmo. Isso. Vida real. Eu devia ter ido vasculhar lá. Essas minhas caras são de mentira, não, gente. Eu tô... Tem um bagulho gritando muito. Nossa, é a tristeza de animal. Nossa senhora. Nossa senhora. Nossa, é um bicho morto? É. E fresco. Puta, ele tá horrível. É o urso. Isso foi um urso. Que dó. Isso foi um urso. É horrível. Inemiga, não. Deixa ele aí. Vai embora. Continua firme e forte. Vai, 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 vai. Mataram o cervo. Eu sou o nosso cervo. Não, não. Descansa no cervo. Ei, amigo. Ah, meu Deus. Coitadinho. Ele vai morder você. Ele vai morder ele. Tudo bem. Tudo bem. Se a gente matar o cervo, a gente... Vai, ele tá com tanta dor. Vai acabar logo. Se a gente matasse o cervo, ele ia acabar... A gente ia acabar com a... Corre! Corre! Ah, meu Deus! Desiamos, foi! Eu não sei. Vai ter vários. Eu não sabia. Sabia, sabia, sabia. Eu fui também, gente. Vai, vários botão pra apertar. Arriscar pelo... Seguir o caminho, seguir o caminho. Segue o caminho. Arriscar pelo atalho é o cacete. Eu não estou quase lá. Só vou deixar perto da mesa. Qualquer coisa eu largo. Ai, piranha. Levanta! Ajuda a Jéssica. Ajuda ela. Isso. É namorada, filho. Vamos. Tem bicho aí dentro. Ah, não. Vamos. Segura. Menos mal. O quê? Estava tudo sob controle. Tudo. Não fala merda. Não, cem por cento. Cem por cento. Cento e dez. Quero saber que lugar é aquele que ela está pelada toda arranhada. Foi mais ou menos isso. Era um urso? É. Só podia ser. Foi tudo muito rápido. É engraçado porque, tipo assim, acontece muitas coisas bizarcas, mas ele não vai chegar entrando. Eu prometo. Vai embora. Vai para a sua casa, para a cidade. Não fica aí. Já vi abrirem portas de carros. O quê? Onde? Na internet. Na internet. Sério? Ok. Bom, isso não é a internet, Jéss. Aqui é a vida real. E eu prometo que nenhum urso ou nada assim vai abrir a porta da cabana. Acho que você está certa. Gente, essa cabana não é bonita. Ela não é fofa. Ela não é legal. Ela quase relaxada de novo. Ela não... Quase. Não é, Jack. Não é. Tá sem luz, piranha. Vai ficar sem luz. Vai... Vai... Isso não é o chalé aconchegante que me prometeram, Mike. É. Tem um pouco de... Quando aparece a atualização do efeito borboleta, é o quê? Conheça o elenco. Estátua e colecionável. Aqui. Ah, é isso aqui, ó. Seja o herói dela. Não é da sua conta. É o bagulho do celular. É, ó. Ratos com rabos peludos. Crise decidiu. Não atirar esquilo. A natureza permanece em equilíbrio. Ok. Olha só. A alma da descrição. Ashley encorajou o Matt a olhar o telescópio. O Matt viu o Mike e coisa... Isso aqui não aconteceu ainda, hein? Ó. Seja o herói. Mike foi ajudar a Jessica relutante. Jessica não gostou da relutância de Mike em ajudá-la. Onde foi isso? Agora? É, que ele tentou ajudar ela, mas ela ficou meio puta. Ah, eu posso fazer assim. Como assim? O que eu faço assim? Ah. Jessica não gostou da relutância de Mike em ajudá-la. Mike não conseguiu impressionar sob pressão. Ah, foi lá embaixo. Entendeu? Opa. Sandy encontrou um bastão. Ó. Isso aqui vai dar alguma merda. Do bastão. O bastão vai dar merda. Vai dar merda. Bom. Vamos lá. Ele não é honesto, gente. A gente precisa converter a honestidade desse homem. Pelo menos tem uma lareira. Não precisamos de uma lareira pra acender as coisas. Marcon. Eu sou uma dama e uma dama precisa de um cenário romântico. Ah, ok. Uma dama quer ficar abraçada com seu homem perto de uma lareira aconchegante com iluminação apropriada. Vai ficar bem aconchegante quando a gente estiver se esfregando. Isso é assim. Ô, louco. Mike. Lareira e iluminação apropriada. Tá. Tá. Minha dama. Ai, meu caramba. Tá, eu tenho que acender a lareira e dar um jeito de acender a luz. Ai, meu caramba. Atualização do status. O que foi que mudou no status? Objetivo atual. Deixe a cabana confortável para a Jéssica. Ok. Somos engraçados e não tão românticos. Muito bem. Vamos lá. Vamos dar uma olhada aqui nessa lareira. Isso tem gás, será ainda? Eu tô fazendo um movimento, ó. A não ser que você queira beijar o boneco de neve, é melhor acender a lareira. Muito bem. Calma, amiga. Ela tá falando da lareira ainda. Você tá falando da lareira ainda, essa coisa? Aê. Tá bom. A madeira tá pronta. Falta o fósforo. O que é isso aqui? Tá brilhando pra nós. Olha, é bom saber que tem uma arma aí. Bom saber que tem uma arma aí. Bom saber que o Igaragã... Põe as mãos na cabeça. Não, vou mostrar. Não vou pagar de cuzão. Não vou pagar de cuzão. Não vou. Ah, meu Deus. Porque homens ficam bobalhões com a nossa. É. O outro ficou a mesma coisa, né? Né? Uma arma. Ok. Vai dar alguma merda porque ele fez musiquinha de medo. Ela nunca vai entender o nosso amor. Tá. Eu tenho que achar um fósforo, alguma coisa para acender a lareira. Opa, boa. Alguma coisa pra acender a lareira. Tem... Aí. Mede. O que é isso? Mitos e lendas indígenas americanos. Não escreveram romance. Quanto tempo vai levar ainda? Não tem como abrir. Como virar. A gente ia saber como. É. Ah, não, aí. Ah, a mãe urso retornou. Ela ficou enfurecida e atacou o comerciante, mas ele conseguiu escapar com a pele de seus filhotes. Uma grande águia viu tudo isso e atacou violentamente o comerciante enquanto ele corria em meio às árvores, mas um disparo afugentou. O comerciante estava saindo da floresta... Tá tão frio aqui que minha língua vai ficar grudadinha no seu mastro. Você leu? Tá tão frio aqui que minha língua vai ficar grudadinha no seu mastro. Medo. Tá. O comerciante estava saindo da floresta e muito contente pensava no dinheiro que logo seria seu. Porém, uma grande árvore caiu bloqueando seu caminho. Ele teve que voltar e encontrar outra rota. Foi aí que ele encontrou o urso outra vez. Ele foi parado pelo grande espírito naquele dia e o urso teve sua vingança. Enflurecer a terra é sacrificar sua vida. O grande espírito vê tudo. Lembre-se de ter cuidado. O respeito é o pilar da tribo. Pisa encontrada. Livro indígena. Outros amigáveis ursos aterrorizantes. Sinais e símbolos indígenas norte-americanos. Os caçadores indígenas norte-americanos usavam símbolos e sinais marcados nas árvores ou em paredes para se comunicar com outros membros da tribo. Muitos símbolos falavam de religião ou crenças místicas. Outros avisavam sobre perigos e ofereciam proteção e alguns falavam de bons locais de caça. A maioria dos símbolos era específica para a tribo que usava, sendo irreconhecível para outras tribos. Imagem do símbolo de caçador. Bom local para caça. Tá. O arco é um bom local para caça. Isso. Imagem do símbolo de borboleta. Uma visão, um sonho sobre o futuro. Imagem do símbolo de crânio. Uma defesa ofentício que protege contra maus espíritos. Isso é importante para a gente, eu acho. Tem mais? Não, não tem. Acabou. Acabou. Ok. Ok. A gente já sabe se a gente encontrar um arco, é uma caça, uma caveira. Já esqueci o que era caveira. Agora tem que procurar fósforo para ela. É. Opa. O que que foi? Tá molhado. Tá cheirando sangue. Ah, merda. Cacete. Tá molhado. Ah, merda. O quê? Tá molhado. Onde que tá? O quê? O celular. O que foi? Sumiu. Sumiu. O quê? Mas fica calma, o que sumiu. O meu celular, Sherlock. Não tá achando? Ah, merda. Devo ter perdido lá fora. Não sai. Ah, merda. Não posso perder meu celular. Meus pais vão me matar. Você pode comprar um novo. Esse é o quarto que eu tenho esse ano. Ok. O quarto celular que eu não tenho esse ano. Eu vou te ajudar a procurar. Meu Deus do céu. Agora a gente tem que achar fósforo em um celular. Ah, boa. Tem fósforo em cima da mesa. Tem uma pessoa que a gente tá fora agora, com um urso. Ou seja lá o que for. Tá bom. Isso aí. Que bom que ela entendeu que não dá pra ir lá fora. Mas achamos um fósforo. Vamos ver? Quem veio botar pra fuder? Você tava querendo falar isso desde que chegamos aqui, não é? Nossa, a cabana é grande, viado. Eu achei que era só isso aqui. Opa. Ah, luz. Aqui, a caixa de... Legal. Isso vai iluminar as coisas um pouquinho. A caixa de luz. Ah! Sabia. O que foi? Você tá bem? O que você tá fazendo? Foi... Foi só a luz. Eu sei que foi a luz, bobão. Você estragou ela. Que luz que eu estraguei? Você que tem o parafuso solto. Oxe, que luz que eu estraguei. Oh, mulher louca. Vou descer lá embaixo o cacete. Você fica quieta aí. Você fica quieta aí. Puta, é um fósforo só. Ai, meu caramba. Acho que não é pra tremer. Tá vendo? Eu deixei. Você falou isso. Eu já larguei ali, viado. Eu já larguei ali. Tá vendo se mexer. Eu vou começar a ficar assim. Acho que... O que vem agora? Uma naninha. Bom, podia ter alguma bebida? Nossa, exigente, hein, mina? Bom, se eu soubesse de zoante... Não sei, eu... Que mulher chata da penga. Não tô no clima ainda. Ai, tá falando de língua no mastro. Seduzir, seduzir. O que houve? Vamos seduzir. Vamos seduzir, vai. Talvez a gente só precise pular de cabeça. Sabe? Tipo quando você pula na piscina. Como? Talvez a gente deva começar com... Acho que eu devia ter animado ela. E depois a gente vê. Sério que você achou que ia ser opossional? Viu, eu falei. Ai, desculpa, eu tentei. Idiota. Ai, amiga. Mike, as persianas. O que tem elas? Que mina chata, mano. Meu Deus. Não tem ninguém lá fora. Parece que tem alguém vendo a gente. Não tô gostando. Gerra, sério. Tá tudo bem. Eu não tô gostando mesmo. Ok. Persianas, então. Eu não tô gostando, não. Fecha a senhora aí. Ai, vai levar um susto. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Boalá. Persianas fechadas. Não, tem outra parte ali. Agora, onde é que a gente tava... É da porta. Ali é da porta. Onde tá aberta é da porta. Desculpa. Desculpa, tô um pouco assustada. É difícil pra mim, tipo, continuar assim. O quê? Continuar com o quê? Olha, eu pareço ser super confiante, tipo, totalmente sexy e tudo mais, mas no fundo, vou ser honesta. Eu sou meio insegura. Ah, piranha. Animador. Você é super gostoso. Vamos ser animador. Você só pode estar brincando. Hã? Você não tem nenhum motivo pra ser insegura. Gente, eu não gosto dessas musiquinhas que toca, desses tum que faz. É tipo da merda. Mas você sabe lidar com as coisas. Pode chamar de fachada, mas é real. É. É. Eu acho que eu sei. É. Sabe? Isso é sexy pra caramba. Mesmo? Não, não vou botar dois fones. Eu sou botar dois fones. Eu vou levar um susto que eu vou quebrar o teto aqui. Pra gente se cobrir na lareira. E descobrir o mais grande você é. Ok. Eu... Ai. Eu senti um negócio puxando aqui assim. Tô falando certo pra você que puxou. Ai. Foi sim. Filha da polícia. Eu não fiquei assim com que puxou essa. Cobertor. Tá. Cobertor. Cobertor. Temos que achar um cobertor pra ela. Mas nós vamos fazer isso no próximo episódio. Ladies and gentlemen. Certo? Então é o seguinte. Se você gostou. Não esquece de deixar aquele like. Se gostou mais ainda. Compartilha nas suas redes sociais. Tá tenso. Tá tenso. Tô com medo. Tô com medo. Faz parte. Não é mesmo? Mas é isso aí. Espero que vocês estão gostando da série de The Children. Onde eu ficando por aqui. Poderia aparecer o Pés Valor. A Jaquinha. Tá solteiro, meninas. Eu fui. Tem que fazer a propaganda do amigo, né não?